Primeira coisa que eu queria saber, assim, você falou de como é a inveja de homem, como é de mulher, e a tua experiência em consultório, você viu mais isso em homem ou em mulher? Interessentemente, eu atendo mais mulher do que homem, mas eu vi a questão da inveja mais postada em homem mesmo no consultório. E como é que a pessoa deve se comportar se ela identifica, por exemplo? No caso, às vezes tem pessoas que são pessoas queridas, não é uma pessoa que você está sendo apresentado, começou que você perceba uma coisa de inveja, mas se é uma pessoa do teu convívio, que é difícil você cortar, porque envolve outras coisas, como é que a pessoa deve fazer num caso desse? Olha, geralmente, as reclamações que eu tive no consultório dos invejados, era só quando acontecia a coisa. Então, diretor de empresa que perdeu cargo por causa de fofoca, fofoca é um índice muito grande da característica dos invejosos. A fofoca é uma coisa muito feia. Não é a fofoca de revista, é a fofoca... Maldosa. Maldosa e intencional, destruindo a vida da pessoa, especialmente em empresa, rola muito isso. Sal grosso. Estou brincando. Eu acho que eu me afastaria, né? O melhor que tem pra fazer é se afastar, porque a gente invejosa não acrescenta nada na nossa vida, então tem que se afastar. E, de repente, se for uma pessoa muito próxima, se você gosta muito da pessoa, você tem que tentar ajudar e saber por que ela está sendo assim, por que ela está sentindo isso. Primeiro eu tento conversar e tal, ver o que está acontecendo, para tentar evitar conflito mesmo. Eu não sei como eu reagiria. Talvez eu faria a pessoa ter mais inveja ainda, porque... só para ela quebrar a cara mesmo. Não pode... Essas energias negativas não podem atrapalhar as energias positivas, entendeu? Bom, quando são pessoas que não são próximas a mim, eu nem ligo, assim, porque é o tipo de sentimento que faz mal para quem sente, assim. Agora, quando é alguém que eu conheço, que está próximo a mim, como já aconteceu de uma amiga muito próxima a mim, uma das minhas melhores amigas, eu senti que estava rolando e eu me afastei, porque não vale a pena. Eu acho que eu sou meio lerta, assim, para perceber essas coisas, mas o que aconteceu foi uma amiga minha muito próxima. E como o diálogo com ela era uma coisa complicada, o que foi que eu fiz, eu parei de contar as minhas coisas, assim, para ela que eu não queria que tivesse um olho grande, porque eu, pelo menos, tenho essas coisas, né? Eu acredito que quando a pessoa tem a inveja e acaba botando uma energia negativa em cima daquilo, pode ser que a coisa não aconteça. Então, eu privei ela de saber certas coisas da minha vida e ela só acaba acontecendo quando já está certo e tudo para... Porque até o diálogo com ela era difícil, mas, geralmente, é ter o diálogo com a pessoa se ela for próxima, se não. A partir do momento que você descobriu que aquela pessoa danificou a sua vida, prejudicou você, tentou acabar com o seu namoro, tentou tirar o seu cargo... Mas, assim, acho que a gente não deve deixar chegar até lá, né? É aí que está, pela falsidade, o invejoso, ele consegue se aproximar de você. É bonzinho no começo. Ele é muito bom, ele é uma vítima. É, as pessoas são muito prestativas, né? Não querendo aqui, a gente fala, né? Ele é prestativo, ele é atencioso, ele é malicioso. Então, no livro, está contando a inveja em todos os pontos, uma hora, desde o antropológico até o religioso. A partir do momento que você descobrir que aquela pessoa é invejosa, qual que é a postura mais correta? O mais duro que seja, é você terminar, romper a amizade. Porque a inveja não retrocede, ela não muda. Não tem cura, a inveja? Não é doença, assim, de tratar com remédio, né? É traço de comportamento, de caráter. O que você pode tentar tratar são alguns componentes mentais que tem nos invejosos, como um transtorno obsessivo. É, a primeira pessoa precisa identificar que ela tem, é uma doença, na minha opinião. E querer explotar, querer explotar. É, é uma doença, né? Se for um grau leve, eu mostro no livro os graus da inveja. Se for um grau leve e com uma personalidade maleável por causa do seu caráter, ou seja, uma pessoa que dá para você mexer nas engrenagens mentais, você pode mudar um pouquinho. Que ainda não está tão perdido, né? Isso, e se tiver uma concepção neurótica de personalidade. Se for um psicótico, esquece, porque aí que está a grande diferença. O invejoso neurótico, ele não vai fazer nada, porque ele não tem estrutura emocional para isso. Ele vai ficar chorando no canto e curtir, vamos dizer, a sua fossa, assim. Poxa, fulano tem mesmo, eu tenho que me curvar a ele. O invejoso, se ele quiser se curar, tem que fazer, ele mesmo tem que ter essa conscientização e querer essa mudança. São os passos principais. Partindo daí, aí pode ser que trate o quê? Provavelmente ele vai ter um transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque ele vive em função daquela outra pessoa. Ele vive numa obsessão... Tirou a pessoa e não sabe mais o que fazer da vida. Exatamente. E aí, uma outra probabilidade, entre tantas, ele pode ter um transtorno de personalidade narcisista, o invejoso, ninguém pode ser melhor do que ele, superior às outras. Eu acho que, infelizmente, a gente tem na história pessoas reais, eu acho que foram figuras tétricas, figuras demoníacas, como o próprio Hitler, que eram um cara doente, com uma sanidade mental. E o perigo é tal que acaba com o país, né? A pessoa acaba com... A inveja remete à destruição. Todo mundo sente inveja? Em algum momento, em alguma situação? O que me causaria inveja, levando em conta aquele conceito de que eu não quero que o outro tenha, seria uma mulher que tivesse um cara que eu gosto. Porque daí eu não ia querer que ela tivesse o cara que eu quero. O que me causaria inveja... Não tenho ideia. Inveja é uma palavra muito pesada, mas eu acho que algumas coisas podem despertar o interesse, né, gente? Então, eu acho que, de repente, a pessoa tem o emprego dos meus sonhos, realiza um sonho de vida que eu também quero realizar, e aí, de repente, eu olho e falo, poxa, isso poderia também estar acontecendo comigo, mas não que aquilo está me causando inveja, mas sim que está me fazendo repensar sobre e aí agir para que aquilo aconteça comigo também. E como eu não sou de São Paulo e eu vim para cá, você imagina uma coisa e quando você chega aqui, você vê que a outra é completamente diferente e sua vida não segue o rumo que você achou que ia seguir. E você chega até a pensar em voltar para a cidade que você veio, aí vem aquela confusão toda na cabeça, e você acaba vendo as pessoas que deram certo com aquilo, né? Aí você fica remoendo aquilo tudo, não chega a ser... Não sei se chega a ser uma inveja, porque eu não quero que as outras pessoas deixem de ter o que tem ou se deem mal com aquilo. Mas acaba se tornando um sentimento de, poxa, porque é que ela conseguiu e eu não. Eu não sei para falar a verdade. Inveja é uma palavra muito forte, às vezes. Eu sinto uma vontade grande, como eu já havia dito, uma vontade grande de ter algumas coisas que alguns amigos meus têm, mas não impedir que eles tenham. Algumas pessoas podem sentir, uma hora outras, acredite, não tem inveja em nenhum momento da vida. São pessoas completamente desprovidas de inveja. Vai depender muito do caráter dessas pessoas. Tem pessoas que curtem a felicidade do outro, vibra junto. Às vezes o cara, sei lá, comprou um carro, ganhou na loto, ganhou uma promoção de emprego, o cara vibra mais do que a própria pessoa que ganhou, porque isso é o significado da amizade verdadeira. Essas pessoas que são realmente as pessoas que acabam se dando bem, né? Que desejam o bem do outro. Exatamente. Que são o quê? Pessoas felizes, pessoas bem realizadas e pessoas que sabem o que é da vida. Não tem problema nenhum, em nenhuma área da vida. Diferente do invejoso, que tem problema em todas as áreas, inclusive na sexual. Pois é, esse problema sexual também que a gente estava falando, que acaba... Ou a pessoa já tem um problema sexual e, por conta disso, é um invejoso, ou ela sendo invejosa, acaba desfuncionando sexualmente. A segunda opção é mais coerente. É o que mais acontece. É porque ela não consegue pensar no prazer. O prazer é o mal do outro. Exatamente. Porque o que ela vai fazer? Ela vai sublimar esse prazer em função de uma atividade que, para ela, é importante e é necessário. É mais importante do que o sexo. Muito mais. O sexo perde completamente a conotação, perde a importância e o orgasmo dela vai ser o quê? fazendo aquelas ações destrutivas. Nossa. É uma doença. Realmente. É sério. Agora, existe algum tipo de inveja que é bom mesmo, aquela suave, sei lá. Dizem... As pessoas falam inveja branca. Isso, inveja boa, inveja branca. É. Você ouve muito falar inveja branca. É bom por algum... Em algum ponto ter... Você tem... Sente inveja, te leva pra frente, alguma coisa assim? O que acontece? Você está usando a nomenclatura errada. Você tem que falar. Tenho admiração. A inveja, enquanto inveja, nada é bom de inveja. Mas eu acho que a pessoa está dizendo, por exemplo... Ela está falando errado. Os mocinhos, né? Tem inveja do Brad Pitt porque está com a Angelina Jolie e vice-versa, né? As mulheres com relação a isso. Seria admiração porque está? Ou porque realmente gostaria de ter uma pessoa como aquela pessoa? Não, de repente, pode ser por isso mesmo que ele gostaria de ter alguém até nesse sentido, com essas características físicas. A Angelina Jolie é uma pintura. O que acontece é que você não vai ter o mecanismo da raiva. Você vai ter o mecanismo do gostar, do querer bem. Do admirar. Exatamente. Que é isso que vai ser o grande divisor de águas. Com uma boa ilesia, né? Então, muitas pessoas falam essa nomenclatura, mas a usam de maneira errada. E outra coisa que, às vezes, também se confunde um pouco, que, na minha opinião, também não tem a ver, mas que eu ouço bastante, é essa mistura entre inveja e ciúme. Vamos lá. Quando a gente está falando em inveja, a gente está falando em raiva, em ódio e destruição. E a inveja envolve o quê? Somente duas pessoas. Quando a gente está falando em ciúmes, a gente está falando em amor, em posse, em perda e em medo. E envolve o quê? Então, somente apenas três pessoas. Tá? Então, por quê? Porque aquela... Ou mais, né? Porque essa pessoa tem ciúmes e tem ciúmes de todo mundo. Ou mais. Mas via de regra são três. Por quê? Porque você tem medo de perder aquela pessoa que você ama para aquela outra. Então, é completamente diferente. Um não tem nada a ver com o outro e não há migração de um para o outro. São dois sentimentos completamente opostos e diferenciados. Muito bem. Olha, a gente tem aqui o livro. Eu queria que agora você dissesse onde as pessoas podem comprar o teu livro. No site da editora. www.juruá.com.br Lá tem todas as opções de pagamento, facilidade de parcelamento, enfim. Ou na Livraria Cultura. Né? Tá. Toda a Livraria Cultura. É, na Livraria Cultura. Pode encomendar o livro. Acredito que esteja exposto lá. E nas livrarias em Curitiba também que nas livrarias Curitiba. Tem, Vão Gostar da História, é um romance muito legal de Tira Lágrima no final, né? Tem aí o prefácio da nossa amiga Lígia Corbos. Pois é, é verdade. Das duas queridas aqui. A introdução da Rosana Braga. Um beijo para ela. Adoro ela de paixão. Uma graça. Minha amiga pessoal. E a Lígia também que, nossa, assim, minha paixão eterna é uma Lígia. Todo mundo sabe quem é, né? Verdade. Obrigado. Então, e o teu site, né? Ah, sim. O meu site é www.clinicaab.com.br Tem a opção de compra pelo meu site. Ah, tem essa opção também. Tenho, mas lá é só depósito. Então, a pessoa não vai poder usar o cartão de crédito. Por essas outras opções, ela pode usar o cartão, dividir. Acho que fica mais fácil. Olha aí, Alexandre, eu sei que você está aí com um novo projeto. Verdade. Eu estou acabando o livro agora. Está no finalzinho. Faltam pouquíssimas páginas para acabar. Vai se chamar o que era doce e virou amargo. Eu vou explicar por que os casamentos terminam. Um livro muito legal, um romance muito bacana. Isso é muito importante, né, gente? Eu acho que, né, as pessoas começam apaixonadíssimas. É sempre assim, né? Que move a pessoa chegar a casar. Ah, é aquela paixão. É achar que o outro é tudo na vida. Verdade. Vai sair esse ano ainda? Eu espero que saia em seis meses. Tomara. Olha, muito obrigada, viu? Obrigado. Por ter vindo aqui, por trazer o seu livro, essa informação para a gente. Acho que inveja é uma coisa muito chata, mas é importante você saber. Olha o olho da inveja, né? Então, você saber como ela funciona, né? Verdade. E se livrar disso, né? Sai correndo. Verdade. Não é? Obrigado, Mora, pelo espaço que é cedido a mim e que você tem sempre esse sucesso aí no seu programa e essa espontaneidade e naturalidade aí que você faz com tanto gosto. É, faço mesmo. É um prazer receber pessoas assim como você, que o papo é muito bom. Agora tem um presente para você, senão vai dar seu presente. Olha, justo da marca que eu amo, eu amo chocolate, sou um chocota, assumi disso. Ai, que bom, né? É o que eu te falei que a gente começou em off. Eu não sei o que é viver sem chocolate por muitos dias. Bom, e principalmente o chocolate da Copenhagen. Não, para de matar. Para, para tudo. É tudo de bom. Então, ó, copenhagen.com.br tem uma infinidade de chocolates, você sabe, né? Um mais gostoso do que o outro. Eu estou salivando, eu já estou passando mal. Imagina que esse é seu, né? Mas quem não está com uma caixa assim na frente, não ganhou de presente. Obrigado, Maura. Dá uma olhada no site. Linda, linda. A gente já viu? Divirta-se, viu? Obrigado, obrigado. Beijão para você. Muito obrigada. E até a volta com o seu novo vídeo. Se Deus quiser, obrigado. Beijão para você aí, tá? Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.